Olá, saudações a todos. Bem, hoje em dia nós vamos aplicar para o paciente um tratamento do ganho de extensão terminal do joelho. Então, a paciente com uma artrose do joelho direito, já apresenta uma certa deformidade muscular. Na verdade, a paciente apresenta uma artrose bilateral, uma artrose dos dois joelhos. Porém, o joelho direito, por ter sido um problema mais antigo e não tratado da forma adequada, ela acabou evoluindo com uma retração capsular posterior desse joelho, o que manteve esse joelho em flexo, né? Manteve, ela evoluiu com o joelho flexo, uma limitação da extensão terminal. Então, inicialmente, nós iremos aplicar algumas técnicas para o ganho de amplitude de movimento desse joelho. E esse mesmo joelho, que também tem um quadro sintomatológico mais leve que o do lado, ele também já vem apresentando uma certa deformidade angular, provavelmente pelo período que ela também ficou andando com esse joelho flexo sem tratar da forma adequada. Vem aqui para você filmar um pouquinho, para mostrar. Então, aqui, ó, tem uma limitação da extensão terminal do joelho. Pode voltar por lá. Bem, nós vamos entrar primeiro com algumas técnicas específicas para o ganho dessa extensão terminal. Então, eu vou colocar o coxinho na região proximal, no aspecto distal posterior do fêmur direito. Vou entrar com a minha mão no aspecto anterior e proximal do joelho direito, né, da perna, e vou levar até o fim do arco de movimento. Então, eu vou deformar os tecidos moles, levar até o fim do arco de movimento e vou mobilizar com o grau 4, o limite da amplitude da paciente. É doroso? Então, leva para o fim do arco e lá eu vou mobilizar com o grau 4 de meio com o intuito do que é fazer um efeito creepy aí, né, nos tecidos moles, na cápsula, nos ligamentos, para o ganho da extensão terminal do joelho. Vou mobilizar em cerca de um minuto. Bem incômodo, tá, senhora? Não, não, não. Ok. Então, eu mobilizei por alguns segundos, agora eu vou fazer o seguinte. Vou deixar o coxinho lateralmente, eu vou com uma mão no aspecto distal e anterior da coxa direita e no aspecto proximal da perna direita. Vou levar, vou fazer uma pressão ântero-posterior, levando até o limite da paciente sem exceder os limites dela. Vou levar, só ela me dá o limite. Chegou no limite, eu vou oscilar mobilizando com o grau 4 na extensão terminal. Então, mantendo o nosso objetivo de ganhar uma deformação plástica dos tecidos moles para o ganho da extensão terminal do joelho. Tá muito sensível? Um pouquinho de portável. Eu vou manter. Então, vou aplicar uns 30 segundos, oscilando com o grau 4. Ok, mobilizei. Deixa bem relaxadinho. Eu vou mobilizar aqui em grau 2 para relaxar os tecidos moles após a mobilização. Então, mobilizo com o grau 2 só para relaxar a articulação e reaplicar a técnica. Manteve relaxadinho. Não me ajuda, eu vou deformar. Então, vou levando o grau 4 até o limite da paciente. Isso, o limite. Tá bom? O limite da amplitude e agora eu vou só oscilar com o grau 4. Então, eu mantenho de 30 segundos a 1 minuto essa mobilização com o intuito gerar um efeito creepy para os tecidos moles, uma deformação plástica para o ganho da extensão terminal do joelho. Bem, relaxo novamente. peço para o paciente relaxar bem o joelhinho. Eu vou só fazer uma mobilização grau 2 no intuito de relaxar um pouco mais a articulação e ficar um pouco sensível devido ao estresse mecânico no final da ADM de extensão. E, mais uma vez para fechar, vou levar oscilando até chegar no linear doloroso suportável da paciente. Chegou. Cheguei. Eu vou só manter. É claro que após as primeiras mobilizações, agora a gente já ganhou já um pouco a extensão, então a gente o paciente já refere chegar no limite do arco de movimento mais precocemente. Então, esse 10 está sendo colocado esses tecidos que forem encurtados de forma adaptativa. Ok, imobilizei, peço o paciente relaxar novamente, imobilizo com dobrar o 2 para relaxar e agora nós vamos entrar com a técnica de facilitação neuromuscular para o obceptivo. Vejo para a senhora dobrar um pouquinho o joelho, isso, não deixe eu esticar ele. Eu peço, então, ao paciente dobrar um pouquinho o joelho, no início do arco de flexão, mantém, não deixe eu esticar o joelho, não deixa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, relaxou, ela relaxa, vou ganhar um pouco de amplitude aqui, vou ganhar até o limite da paciente. Chego no limite, eu só vou sustentar o ganho. A gente vai fazer uma manutenção por aproximadamente uns 30 segundos, após uma contração ativa voluntária da paciente. então suavemente, sem exceder os limites da paciente. Peço para o paciente fazer um esforço novamente em flexão, força para dobrar devagarinho, isso, não deixe eu esticar, não deixa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, relaxou, leva até o fim do arco, relaxou bem, vou levar até o limite da senhora, chegou no limite, eu vou só manter, sustento também, por aproximadamente 30 segundos, e força novamente em flexão, sustenta, não deixa eu esticar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, relaxou, reposiciono o membro em extensão, deixou bem relaxadinho, isso, e vou levar até o limite para fechar, está no limite, e eu vou só manter, então sempre respeitando a linha de dor do paciente, e sustentando, com intuito de ganhar a demoração plástica dos tecidos moles encurtados adaptativamente, após o término da técnica, posso vir para o paciente de fecha bem relaxadinho, vou soltar um pouquinho, para não trazer tanto desconforto para o paciente quando ela for dobrar, e vamos ver o primeiro ganho que nós tivemos, pode vir aqui, então antes a gente tinha, pode entrar com ele mais baixo aqui, o joelho dela que nem tocava a região posterior da cama, e agora a gente tem praticamente ele nivelado ao nível da maca, então são técnicas, uma combinação de técnicas de terapia manual, onde combinou as técnicas do Meitlan com a mobilização mátua para a grana da extensão, e a técnica de facilitação neurônio muscular para o paciente, ok?